Vamos lá, gravando tudo ali do CD em L.E., viu, Marcão do Sal? É quinto, pai. Fora, fora, fora! Swing, não! Tudo bem, claro, estão! Olha o som, hein, do CD! Pedro C.P.S. de Aracati Hoje eu vou chegar, chegando melhor e se preparando para pro dono do bar É pra ele não se atrasar, som de piscina, carro com cortina Certeja que hoje tem ninguém, aqui é de ninguém O mundo gira, depois da tequila, fora o som do carro, aê! Hoje eu vou mandar descer, eu já tô vendo Paranavinha descendo, eu já tô vendo Paranavinha descendo, vai descendo, vai descendo Paranavinha descendo, vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo Paranavinha descendo, eu já tô vendo Paranavinha descendo, vai descendo, vai descendo Paranavinha descendo, vai descendo, vai descendo Meu Deus do céu! Mais graça! Vai! Ajuda pra mim! Ajuda pra mim não, vai! Hoje eu vou chegar, chegando melhor e se preparando Fala pro dono do bar, ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Todo som do carro, hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Vai na novinha nessa, eu já Vai maquinado Vai na novinha nessa, vai na novinha nessa Vai na novinha nessa, vai na novinha nessa Vai, vai Eu já, vai Mocó, vai Mocó Vai na novinha, eu já tô vendo Vai na novinha nessa, vai na novinha nessa E vai na novinha nessa Sucesso do amigo gigante da Ossantana É na pegada no swing do seu navio É lindicete, 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 lindicete O chalevante e a mãe dá um gritão Wagner gravando tudo, Wagner Lucas Braga tá na área, Duda, Red Bull tá com nós também Anderson, a galera que saiu o avião pelo Brasil Marcão do Sal também Vamos lá, avião, gravando tudo Elite CD diretamente lá da mesa de som Vai, ao vivo Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Pra você que quer desconta a raiva com vontade Estamos aqui É no swing, no avião, é no LCC Ao vivo, diretamente em Goiânia Feche o hora do parede O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Meu amigo Sheldon Meu diamante negro É o hit da cidade, a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Vai! Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Tchitchã! É lindicidez! Ao vivo de Goiânia! É no meu boiás! Pedro Cidias, de Aracatim Joga no som, é lindicidez! Todos, 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 todos Desconta com vontade, meu amor! Elite Cidias Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado Nossa música tocando O som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando o posto Uma conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Nessa vez acabou, acabou Tô procurando o posto Ela morre com o meu Você tá precisando beber com emergência Essa moda tocando Eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Sucesso, meu amigo Jeff É só uma vez O mundo é mix O mundo é claro Vitro Cidias De Aracate Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Pois eu quero beber Eu sou a juboteca fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado Nossa música tocando O som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando o posto Uma conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Nessa vez acabou, acabou Tô procurando o posto Uma conveniência Tô precisando beber com emergência Essa moda tocando Eu me acabo na pinga Tô procurando o posto Uma conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Nessa vez acabou, acabou Essa moda tocando Eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Minha menina Minha menina Mas você paga de santinha Mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito Sabadeza Você paga de santinha Mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito Sabadeza Jornal do Sul e Vitor Vamos, 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 vamos Pedro Cidês de Aracati Eu peço um beijo Você vira o rosto Eu peço um abraço Você empurra Eu digo que vai ser gostoso Fica no lado Eu beijo novo Eu senti o que você quer Você sabe que eu quero também Facilita Olá, amor, amor Minha santinha Vem agora Eu sou xandinho Não tem pra ninguém Mas você paga de santinha Mas eu tenho certeza Na sua testa Na sua testa tá escrito Sabadeza Você paga de santinha Mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito Sabadeza Eu peço um beijo Eu peço um beijo Eu peço um beijo Eu peço um beijo Eu peço um abraço Eu peço um abraço Eu fico um beijo Mas eu tenho gostoso Entre o lado Eu quero de novo Eu senti o que você quer Você sabe que eu quero também Facilita Bora, bora Minha santinha Vem agora Eu sou xandinho Não tem pra ninguém Aí você paga de santinha Mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito Sabadeza Aí você paga de santinha Aí vai que eu tenho certeza Aí vai que eu tenho certeza Aí manda em paga de santinha Mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito Sabadeza Você paga de santinha Ao vivo de Goiânia Eu peço um beijo Joga no swing do chedim Do safadeza Tu, 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 toma Ei Meu amigo Géo Vitória da Corquisa da Bahia Simbora Géo Simbora Géo Bora Géo Bora Géo Bora Géo Vamos lá DJ Solta aí Sucesso novo do DJ Cê duvida Tu é doido Bora Géo Tá vendo ali parceiro Tu as gatinha Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organiza Todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Eu vou nessa de de carro Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Tá tudo preparado, tá fora dessa Olha o swing aí, amor Pedro Ceguês, de Aracatim Tá vindo ali, parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Já todo mundo pega, bora combinar Vai naquela ali, eu vou nessa de gata Tá vindo ali, parceiro, duas, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Só que já todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou que vai nessa Eu pego ela e tu, pega a amiga dela Eu pego ela e tu, pega a amiga dela Tá tudo preparado, a parada é essa Eu pego ela e tu, pega a amiga dela Eu pego ela e tu, pega a amiga dela Eu pego ela e tu, pega a amiga dela Tá tudo preparado, a parada é essa É swing aí, pega a amiga dela É LITCD Choga no swing, joga no swing, joga no swing, joga no swing Pega a amiga dela e tu, pega a amiga dela Isso aqui é pros homens Tá tudo preparado, tá tudo preparado Tá tudo preparado, a parada é essa papai Você é... Poisquinha... Bora, isso aí, vai Gravando tudo, é LITCDs Grava! É LIT, É LIT, É LIT, É LIT Vai, vai, vai E meus amigos me chamando pra cair na poeiragem E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E me mandaram selfie agora, adorando na boate E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E o Barretão, Vila Mix, Salvador e Caldas Caldas E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E no resort, som do talo, na piscina tem poeiragem E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E não, mas eu tô com vontade Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento e cair na sacanagem Não, mas eu tô com vontade Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento e cair na sacanagem Tudo em fim E aí, Tiago E vai ter festa pra ver Só as top qualidade E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade Olha a novinha de biquíni Bronzeando no iado E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade Top, Lesla e Ibiza Lá tem luta e de verdade E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade Pra Las Vegas e Dubai Já tirei sua passagem E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E não, mas eu tô com vontade Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento e cair na sacanagem Ah, não, mas eu tô com vontade Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento Vai, Tiago, vai, Tiago, vai Ai, 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 ai A feijoada do Bahrein Salvador e Caldas Caldas E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E no resort, só no talo Na piscina, tempo par E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade Aviões, plantas, fortaleza E aí, cê vai, não vai? Vai, vai, vai Não, mas eu tô com vontade Junto com Wagner e LCD Todo mundo quer mulher E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E não, mas eu tô com vontade Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento E cair na sacanagem Não, mas eu tô com vontade Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento E cair na sacanagem E não, mas eu tô com vontade Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento E cair na sacanagem Não mais eu e não mais eu É lindo o CD gravando para o Brasil e o mundo Olha o swing e o tabião Ai papai Vai Bruna Meu nome é Claristo É lindo o CD Dinheiro não tem não, agora paixão nós temos força Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia E eu que plantei tanto amor Pode mais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Meu amigo gel de conquista Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Plantei tanto amor Plantei tanto amor Colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó Eu tô na pior Eu tô só o pó Elite CDS Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô na pior Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Eu tô na pior 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 Enfim Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô na pior Mas você não acredita, não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Amoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você, tá na vida A cada volta é um recomeço Você pensar que não, eu não te esqueço Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você, totalmente apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensar que não, eu não te esqueço Amoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo Você não acredita, não faz isso comigo Olha o namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você, tirando A cada volta é um recomeço Você pensar que não, eu não te esqueço Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensar que não Querida Querida Olha aqui o litro de uísque eu vou trazendo é de caixa Desce com a cachoeira na boca da mulherada Na baquejada vai rolar um de motelo para eu dar na pista O litro de uísque eu vou trazendo é de caixa Desce com a cachoeira na boca da mulherada E na baquejada vai rolar um de motelo para eu dar na pista Na barra do vaqueiro, vai! Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber Vai bota a cena no cavalo que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Bota a bebida pro vaqueiro que ele quer beber Quer beber, quer beber E bota a cena no cavalo que o carralo quer correr Quer correr, quer correr O L9, o Pocahico e o Xandinho quer dançar Produção do M.R.A. Salve, travesse! Pedro Cidinho de Aracati No lindo dia o uísque eu vou trazendo é de caixa E na boca a joelha e na boca na boca Na baquejada vai rolar um de motelo para eu dar na pista Na balada do vaqueiro O lindo dia o uísque eu vou trazendo é de caixa E na boca na mulherada Na baquejada vai rolar um de motelo para eu dar na pista Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cena no cavalo que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Bota a bebida pro vaqueiro que ele doido quer beber E bota a cena no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Ou é linaldo, toca aí que um pra só vai regular Esse metal vai balançar A mão no copo e o cotovelo no balcão E de a senha do wi-fi do seu João Até tentei, não consegui me segurar Deu vontade de saber como ela tá Na foto que eu olho, eu adoro o que eu tomo E dou um golo e choro, dou um golo e choro Minha vida parou, fica dela dor E aí que eu vou, pergando o seu João enriquecendo Pedro C.B. de Aracati Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Eu ia logo esse wi-fi, senão eu vou morrer, meu amor Eu ia logo esse wi-fi, senão eu vou morrer, meu amor A mão no copo e o cotovelo no balcão E de a senha do wi-fi do seu João Até tentei, não consegui me segurar Quem deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho, eu adoro o que eu tomo E dou um golo e choro, dou um golo e choro Minha vida parou, fica dela dor E aí que eu vou, pergando o seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu Bora, doutor Bruno Borges Ai que saudade do caramba que eu tô De lugar lá, vê se vai, pai, senão eu vou morrer, meu amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que eu tô De lugar lá, vê se vai, pai, senão eu vou morrer, meu amor Positivo FM É perda Nossa briga foi feia, tá tudo terminado Por isso eu quero beber, só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade, solidão tá no banco do lado Nossa música tocando O som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando o posto, uma conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando o posto, uma conveniência Tô precisando beber com emergência Essa moda tocando, eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Sucesso meu amigo Jeff e a sua mamãe Minha menina Procurando o posto, uma conveniência Minha menina Minha menina Minha menina Minha menina Vamos lá Gravando tudo é linde, cd em L.E.R. Viu, Marcão do céu É quieto, pai Vai, vai, vai Swing, não Hoje eu vou chegar chegando melhor E se preparando para o dono do bar É pra ele não se atrasar Som de cozinha, carro com cortina Certeza que hoje tem ninguém Aqui é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Dora o som do carro, aê! Hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Vai novinho descendo Eu já tô vendo Vai novinho descendo Vai descendo, vai descendo Vai novinho descendo Vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo Vai novinho descendo Vai novinho descendo Vai descendo, vai descendo Vai novinho descendo Vai descendo, vai descendo Meu Deus do céu! Desgraça! Vai! Ajuda pra mim! Ajuda pra mim não, vai! Avisa aí! Hoje eu vou chegar e se preparando Fala pro dono do bar Ele não se atrasar Som de cozinha, carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Todo som do carro, aê! Todo som do carro, aê! Hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Vai novinho descendo Eu já Vai, magnata! Vai descendo, vai descendo Vai novinho descendo Vai descendo, vai descendo Vai, vai! Eu já Vai, Mocó! Vai, Mocó! Vai novinho Eu já tô vendo Vai novinho descendo Vai descendo, vai descendo E vai descendo Vai descendo Vai novinho descendo Sucesso do amigo gigante Lá, Santana! É na pegada No swing do chandelier É 20, 70, 70, 70, 70, 70, 70 E vai descendo